E salve galera, sejam todos muito bem vindos ao canal Zemult, eu sou o Ganana, se você é sua primeira vez aqui, já sabe né, seja humilde, clica no botão de inscreva-se que fica aqui embaixo E galerinha, hoje nós vamos fazer aqui o desafio de carnaval galerinha, vamos mostrar aqui o deck que eu vou utilizar, o deck de mecha valer com o corredor, que já é um deck conhecido E hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente leva a primeira torre, a primeira torre né, porque o desafio já começa na amorte súbita e o primeiro que leva a torre ganha Então se você conseguir completar o desafio, você completar o desafio todo, você ganha 1.500, 3.500, 4.600, pô super céu, tá foda né, esse desafio seu tá bem fraquinho E 9 cartas épicas, isso é legal, tá bom? Então vamos lá, vamos puxar aqui a primeira partida e vamos ver qual está o nível desse desafio galerinha Desafio da amorte súbita, 1, 2x já começamos né, vamos ver qual a ideia, você não vai mostrar primeiramente o seu deck né Mas já vamos começar aqui com o combo de corredor com o morceguinho, e vamos ver como que ele vai defender Defendeu com gangue nível 8 galerinha, então o que que é o bom da gangue nível 8 dele? É que o nosso zap mata a gangue dele Venenininho aqui, mosqueteira nível 6, então essa partida aqui vai ser um pouquinho mais fácil pra gente Não vamos mentir, então a ideia é a gente não pode vacilar mesmo Então levamos, levando logo a primeira torre para não ficar de brincadeira no jogo Porque quem vacila perde a torre galera Então eu acho que ele vacilou aqui do lado direito, esqueceu de defender E a gente leva a torre bem rápido e frau, muito rápido, muito rápido a gente leva a torre Então quem vacila perde galerinha, então aqui você tem que ser rápido Não pode esquecer de atacar e é claro também que você não pode esquecer de defender Defender é a parte mais importante do jogo Lápide ali né, então vamos começar com o cavaleiro bem na retaguarda E vamos ver o que que ele vai jogar Jogou o gigante esqueleto Então pra isso a gente já coloca aqui o veneno, porque o veneno vai acabar com... Mirou aonde? O Maguim tá mirando... Opa, vamos tacar aqui o zapzinho O caramba, isso foi um problema pra nós agora Então já vamos colocar o morceguinho aqui A gente tem que segurar esse balão Beleza, conseguimos segurar o balão Vamos lá, corredor E eu acho que tá aqui errado, era pra ter tacado pelo menos o veneno ali em cima do Maguim Era pra ter tacado pelo menos o veneno em cima do Maguim Lembrando que ele tem nem a dor pra combar com esse... Com esse bichano Vamos lá, não deixa o balão bater... O balão bateu uma vez Olha, isso é um problema pra gente, hein, galera Vamos ver, vamos ver... Caraca, velho E a gente tá ferrado nessa aqui O gigante esqueleto tá acabando com a nossa vida Vamos esperar o Maguim chegar aqui Com o Maguim chegando aqui A gente vai conseguir fazer o Mega Cavadeiro aqui Então já tacamos o veneno ali Vai, goblins aqui Morceguinho E beleza Colamos na torre e... Beleza Ele ia levar a nossa torre aqui, galerinha, no veneno Porém se preocupou muito em jogar o veneno na nossa torre E esqueceu de defender o nosso Mega Cavadeiro, o nosso Com Que a gente tinha começado desde lá de baixo Então ele não se preocupou Ele não se ficou atento em defender novamente Então o que nós podemos falar é o erro Que tá sendo constante aqui É que ele não está defendendo, galerinha Eles não estão defendendo Então se preocuparam só em atacar Zapzinho Beleza Zapzinho maroto Jogado muito certo Então vamos lá É, olha só Novamente nós estamos vendo O... O Mago Em campo, galerinha O Mago em campo O Mago é muito chato O Mago é uma das minhas cartas favoritas Porém ele Pra você jogar contra ele É bem Ruim Vou ter que fazer isso Vai lá Mata Mata o balão Nossa, velho A gente já tomou Tomou um dano no balão Já foi metade da nossa vida da torre Só com aquela brincadeira ali do balão Ele vai atacar o Mega Cavadeiro Em cima do nosso Mega Cavadeiro Previsível O Corredor colou O Corredor colou é bom Mas Tá Elas por elas ainda, galerinha Vamos ter que tacar isso aqui Vamos lá Dragão Infernal Vamos lá Zapzinho Beleza Conseguimos Parar ali O balão Porém Conseguiu chegar na nossa torre Do mesmo jeito Vamos lá Veneno em cima de tudo Beleza Gangue ali foi Vai ser parada Pelo veneno Então não gastamos nosso Elixir Totalmente à doa ali Com veneno Conseguimos jogar o Elixir em campo Fala morceguinho aqui Fala O Zap Já era Eu acho que agora Só com isso Então Jogou muito bem Caraca Vai para a série Deu predict na gente Mas É assim que funciona mesmo É assim que funciona Vamos jogar aqui mais uma partidinha Galerinha Na rinha agora Do só mutantes Então estamos 2 barra 1 O desafio é 9 vitórias Para você poder levar para casa Vamos começar com o cavaleiro Aqui A retaguarda Isso nunca começa muito avançado Porque ele sempre vai ter uma carta Para calterar a sua Então você tem que pesquisar Você tem que prestar atenção no jogo Para ver Qual carta que ele vai utilizar Para calterar a sua Para você poder Calterar dele depois Então Zapzinho aqui Olha só Novamente Mago em campo A galera está usando Bastante Mago Então Já tacamos o veneno aqui Não foi lá Essas coisas Esse veneno Então já colocamos o cavaleiro Para defender o mago E o dragão infernal Para defender Este gigante esqueleto Porque o gigante esqueleto Não pode colar na torre Galerinha Este gigante esqueleto Colar na torre A dor de cabeça É enorme Então Opa Vai lá Olha só Agora que eu vi aqui Do nosso lado direito O cara se preocupou E ia atacar Do lado esquerdo E a gente Eu só estava preocupando Só em defender E fazer uns ataques Do lado direito Mas Valeu a pena Valeu Vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma Que está muito legal Está muito legal Porque a gente está ganhando Porque quando a gente perde Não é legal Então quando você perde Coloca aí nos comentários Eu também quero saber Se você não gosta Se você é igual a mim Quando você perde Você fica irado da vida Você fica muito Muito bolado Coloca aí Hashtag Fico bolado Galerinha Eu quero ver quem realmente Fica bolado aí Jogando o Clash Royale Porque eu Me estresso Muito Quando eu perco No Clash Royale Legal Porém ele tem o Exatamente O counter do nosso deck Que é a PECA Né galerinha Então o counter do nosso deck É a PECA Isso é um problema Porque É um problema Porque Não tem Não tem outra justificativa É um problema Porque realmente É um problema isso É Os bárbaros colaram Aqui do lado direito E a máquina voadora Ficou livre Né Então Um problema também Esse deck aqui É um deck Bem counter Educada Do nosso Então a gente já vai Jogar aqui O Mega Cavaleiro Em cima do Fantasma E a gente vai ter que Levar Aff Que vacilo Então aqui Vamos colocar aqui O Cavaleiro Para defender E a gente Colou de qual lado Colamos Do lado Dos dois Para falar a verdade Né Então a gente tem que se preocupar Em defender agora Então vamos defender Não Máquina voadora Filha da mãe Não Aqui Goblins Beleza É Tá Tá complicado Galerinha Eu acho que não tem outra palavra Vamos colocar o corredor aqui E a gente vai ter que jogar O veneninho aqui Mesmo assim Está complicado Vamos tacar Aqueles zapzinhos marotos aqui Não conseguimos Temos que defender Essa peca E defender Esse ariete de batalha Agora Vai lá Colocamos aqui O Cavaleiro Para defender E Vamos ver como que vai ficar Estamos com o problema Dos dois lados Isso é um problema Muito grande Para a gente Vamos colocar o dragão infernal Aqui E galera Eu acho que este daqui É o nosso maior problema Até agora Vamos colocar Vamos colocar Goblin Muito obrigado E humildade sempre Tamo junto Tchau 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 Tchau